Música Olá meninas, tudo bem? Hoje o dia tá movimentado aqui na TV Capricho e pelo amor de Deus, eu nem preciso apresentar quem tá do meu lado, né? Rafa Vitt veio fazer uma visita pra gente, finalmente, né Rafa? Finalmente, né? A gente tava batalhando há um tempo pra trazer, mas é que você tava muito ocupado, né? Sim, agora eu continuo ocupado, mas um pouco menos. Não, então, agora você pode, por exemplo, vir até São Paulo pra lançar seu livro. Eu lancei meu livro ontem lá na Saraiva, foi muito bom, tinham muitas meninas lá, garotos também, pessoas mais velhas. Me senti muito preenchido e muito bem, com todo carinho de todo mundo. E oi pra geral aí. Eu tava comentando aqui com o Rafa que assim que começou a Malhação, a primeira entrevista que ele deu pra Capricho, fui eu que fiz. Se eu não me engano, mas eu tenho certeza que fui eu. Mas a minha colega tá de férias também. Então não importa. Mas foi eu que fiz sim. E eu lembro que já naquela época o Rafa contou pra mim que ele escrevia e tal. Você já escreveu há um tempo, né? Sim, eu comecei a escrever bastante jovem, muito por incentivo da minha mãe. Porque agora você já tá velho, né? Não, é. O tempo passa. Jovem, proporcionalmente eu digo com uns sete, oito anos. Tem algum, tem um, acho que o poema mais, que eu escrevi mais novo aqui foi com dez. Nossa, tem coisa de muito tempo. É, tem, é meio que um mix assim. Eu não escrevi o livro dessa forma, entendeu? Eu pedi pra minha mãe reunir alguns dos poemas, que ela achou que seriam legais estarem no livro. E aí eu fui aprovando assim, falei, pô, legal esse, bota. E é um mix de coisas que eu escrevi desde uns dez anos até os poemas mais recentes. Eu não paro de escrever. Ontem mesmo eu tava escrevendo sobre o que eu vivi, né? Foi um momento muito especial pra mim poder estar com o livro, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porque quando você começou a escrever, você não imaginou que você ia fazer um livro, que você já tinha esse plano. Porque às vezes tem coisa que a gente começa a ficar, ai não, vou, um dia eu vou fazer. Não, eu escrevo, eu digo aqui que eu escrevo pra me livrar, né? É, inclusive, ai, olha aí, já matou minha pauta. É isso que eu ia te perguntar, se livrar de quê? Que eu vi que logo no começo você fala que escreve pra se livrar, do que você se livra? Pois é, é uma... Não vamos levar o pé da letra, não tô querendo me livrar das coisas que eu sinto assim, mas é uma forma de me esvaziar um pouco, sabe? E de me conhecer também. A gente acaba se conhecendo bastante quando a gente escreve o que a gente tá sentindo. E é legal também escrever criando histórias, criando personagens. Porque de qualquer forma você vai externar o que tá dentro de você e o mundo ao seu redor e as coisas que te permeiam. Então é um exercício muito bom, muito saudável escrever, ler também. Hoje em dia com a internet, ninguém sai do celular, nunca mais vejo ninguém lendo livro, entendeu? Agora já tem mais um motivo. É, galera, leiam livros, não só o meu livro, mas tem muitas coisas muito boas pra gente consumir aí. Nossas leitoras gostam muito de ler, Rafa, muito. A gente tem um programa aqui na TV Capricho, que é o clube do livro. O que legal. Tipo, e elas amam e tal. Quem faz é aquele monso ali, ó. Já? Maneiro. Mas eu queria saber, a sua vida mudou muito no último ano? Sim. Você entrou na malhação, você não era tão famoso ainda. Não, não era nada famoso, na verdade. Você não era nada famoso, posso falar. E aí, hoje, todo mundo te conhece. Além da fama, que é um negócio que a gente já sabe, provavelmente agora você não anda na rua mais do mesmo jeito que você andava antes. Mas o que é que mudou na sua vida de um ano pra cá? Cara, muita coisa mudou, sabe? Enfim. Não sei, agora a vida tomou outros rumos, sabe? Eu acho que a gente vai fazendo escolhas e vamos seguindo no caminho que temos que seguir, encontrando as pessoas que temos que encontrar. E sempre vivendo em prol do que você acredita. E eu sempre tive muito do artista em mim, sabe? E foi difícil fugir disso. Eu com 15 anos, eu não... Eu ia bem na escola, eu era um bom aluno, mas eu não sabia o que eu gostava, sabe? Eu gostava de matemática, eu gostava de português. Nossa, você gostava de matemática? É, eu gostava, eu gostava. Que diferente. É, não, hoje em dia, eu gostei até o segundo ano do ensino médio. Ah, até quando é fácil. Depois eu comecei a dificultar, aí eu... Mas enfim, e é isso, a gente vai seguindo por caminhos e... Eu, por algum motivo, tô aqui agora, tendo esse espaço pra falar com vocês na televisão, pra encontrar vocês olho no olho. E, de certa forma, a minha vida como artista vai muito em função disso, incentivar coisas boas que eu acredito, sabe? Como ler livros, como ser gentil, é... Enfim, coisas simples, sabe? Amar. São bastante clichês também, mas são as realidades da vida, eu acho, sabe? Então... E é isso, agora eu tenho uma legião de fãs, eu tenho uma legião de pessoas que querem saber o que eu penso. Isso é uma grande responsabilidade. Então... Eu tô tentando segurar essa onda aqui, né? Elas já estão loucas perguntando, mas já já a gente vai responder as perguntas de vocês. Primeiro, Rafa, eu quero voltar um pouco. Qual foi a melhor parte de fazer a Malhação? Você esperava que ia ser todo esse sucesso? Porque toda vez que começa uma nova temporada na Malhação, a gente não sabe como vai ser. E a sua foi um sucesso estrondoso, como há muito tempo não acontecia, inclusive. Você esperava que ia ver tudo isso? Cara, eu não imaginava que ia ganhar tamanhas proporções. Mas, bem lá no início, já dava pra sentir uma energia diferente, sabe? Uhum. É... E eu acho que a Malhação deu certo por um trabalho magnífico, feito por todos nós, sabe? Os atores, os autores, a direção, a equipe, enfim. E foi uma história bem contada. O público gostou. Então, sei lá, a Malhação me ensinou mil coisas. Me ensinou ser uma pessoa melhor. Porque você acaba tendo que conviver com um monte de gente diferente de você. Com idades diferentes de você. Num ambiente onde a rotina é uma coisa muito presente. Então, é fácil você também, sabe, ficar um pouco de saco cheio de... Enfim. Mas você gravava todo dia. É, eu gravava de segunda a sábado, era uma rotina intensa. Eu não fazia mais nada na minha vida, além de estudar o meu texto da Malhação, escrever meus poemas pra me livrar e gravar minhas cenas. E eu, pô, quero agradecer a todos os meus parceiros de cena e a todas as pessoas que fizeram Malhação acontecer por esse presente, por todas essas portas que a Malhação me permitiu abrir. Como tá lançando o meu livro, como tá fazendo a peça de teatro que eu tô fazendo aí com a galera da Malhação também, zero de conduta, tamo viajando aí pelo Brasil. Enfim, tô aí, né, como um bom garoto de 19 anos. E aí, agora que você saiu da Malhação, seu irmão tá entrando. Sim. E o seu pai também já foi ator, já trabalhou... Meu pai é ator, eu não ponho não, ele é, meus pais são atores. Ou seja, vocês já podem colar lá no Fantástico e pedir música. Porque é um negócio muito de família que vai passando. Como é que é a relação de vocês, assim, vocês não ficam falando de trabalho toda hora, imagina. Pô. Mas vocês trocam umas figurinhas ali, vocês trocam dicas. Com certeza. Eu tenho muito orgulho da minha família, assim, sabe. Eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente ver aí ter uma família junta, né. Tipo, meus pais ainda são casados, ainda se amam. Já tivemos um monte de reviraboltas na vida, mas nada que o amor não reconstruísse. E é isso, acho que meus pais criaram a gente muito bem, assim, deram tudo que a gente podia receber e a gente troca muito, conversamos, crescemos juntos, entendeu. A gente tá aqui pra crescer. Meus pais me ajudam hediondamente porque eu trabalho pra caramba, entendeu. Então tem que ter alguém pra me ajudar com meus compromissos e é tudo novo pra mim. Há um ano atrás minha vida era andar de skate pra faculdade, pegar onda e estudar o que eu gosto. É, você trancou a faculdade pra começar a malhação, né. Porque não dava pra conciliar. Mas assim que você terminou a malhação, você cortou o cabelo pra começar a peça. Você já se acostumou? Porque antes você tinha um montão de cabelo e aí agora não tem nada aqui do lado. Como é que é? É, na real... Já se acostumou? Na real eu gosto muito de mudar de visual sempre, sabe. Eu acho que isso me ajuda muito até como ator. Porque eu gosto de mudar a cara, mudar a cor, mudar... É, e outro dia você mudou de novo. Produção, tem uma foto aí do Rafa diferente com barba. Tá aí, Produção? Aí, ó. É, isso aí. Isso foi um ensaio que você fez pro G-Show. Foi um ensaio que eu fiz pro G-Show. Nós estamos vendo agora que você ainda tava de cabelo grande e você tá como o Raí, que era um mulherengo que o Marcelo Novaes fez no 4x4. Isso aí, grande Marcelo. É isso. E aí você tá com uma barbinha, essa parte diferente. É, mas aquela barba era falsa. Aquela barba não é minha, não. Eles botaram porque eu ainda tava gravando e eu não podia ter barba. Mas eu tenho barba. Ah, tá. Tem até um pouquinho aqui agora. É isso que eu ia perguntar. Mas daqui a pouco... Você pretende deixar a barba? Não posso, porque eu sou um soldado na peça e soldados não têm barba. É verdade. Mas eu deixaria, porque eu gosto de descansar a pele também. Eu fiquei o ano inteiro fazendo barba todo dia, entendeu? Pra ficar com a pele sempre. Contem aí no chat pra gente. Vocês preferem o Rafa com ou sem barba. Enquanto isso, eu queria começar a falar também da sua peça, né? Zero de Conduta. Maneiro. Você já fez algumas apresentações e vai rodar o Brasil, é isso? Exatamente. O que é a peça? Me conta como é que é, qual é o seu personagem, qual é sobre tudo. Então tá. A gente já fez uma... A gente estreou em Vitória, na semana passada. E fizemos duas apresentações únicas. A gente começou a ensinar essa peça tem pouco mais de um mês. O que é pouco, né? O que é bem pouco. A gente saiu da malhação e já todo mundo... Já engatamos numa leitura. No primeiro dia a gente já tinha metade da peça marcada. A gente foi... A gente saiava lá na casa do Marcelo Faria, que é o nosso diretor. Grande... Grande homem. Numa sala mesmo, entendeu? Quando a gente chegou lá no palco, a gente teve que ir readaptar um dia antes de apresentar. Enfim, é uma peça muito legal. Assim, ela é bastante dinâmica. É a história de cinco jovens que são obrigados a servir o exército. E lá eles encontram um sargento que ele é meio sádico. É um cara bastante... Enfim, não vou usar esse adjetivo aqui porque é feio, mas ele não é um cara legal. E a gente discute um monte de temas que rodeiam a nossa vida jovem, mas é uma peça para todas as idades. A gente fala sobre racismo, homofobia, serviço militar obrigatório, que hoje em dia nem é uma questão tão pertinente assim. Você tem 19, você já se alistou, né? Já me alistei. Ai, que bom. Já pensou que você me responde não e aí eu estou denunciando ele aqui. Não, foi um perrengue. Eu me alistei, passei por todo o processo lá, quase que eu servi. Mas por conta da minha faculdade, de eu ter ingressado na faculdade, eu consegui ter um jogo de cintura lá com o sargento e consegui ser liberado. Mas é uma peça super maneira, a gente faz coreografias e é bastante dinâmica e é cômica também, o Gui é muito engraçado. Esse final de semana tem apresentação? Sim, a gente está em Campinas, inclusive eu estou indo amanhã para lá. A gente vai apresentar lá no Brasil Quirim, às 9 horas da noite, se não me engano, às 6 no sábado e às 7 no domingo. Então os ingressos já estão à venda, comprem e vão assistir a gente. E o público, tem curtido? Como é que é a ponteia? É bem legal. A maioria são meninas mesmo, né? Porque a nossa peça tem... Somos eu, o Cadu, o Gui, o Maurício, o Mussunzinho. Então tem que ir, né, Mouros? Então, bom, a gente vai lá, o Mussunzinho já vou dar um spoiler aqui, o menino fica só de cuequinha. Bom? Esse é o momento interessante da peça, e as meninas gritam muito. E aí vocês pretendem viajar mais com essa peça? Sim, a gente vai fazer Campinas, Goiânia, Floripa, por enquanto acho que é isso. Curitiba. Aí meninas, então vai rodar bastante. Vamos rodar bastante. Esse é um verso de um pequeno poema meu que é... Amar é encontrar um lar no olhar. Quer se ver no meu olho? É quase uma declaração. É um pedido de namoro, né? É, quase isso. Mas é um... Mas é isso, é o... Eu gosto muito de olhar no olho, sabe? É... E a gente acaba se vendo, nosso próprio reflexo no olho do outro. É mais ou menos essa ideia aí. E é dar uma ideia do tipo também, se vejam através do meu olhar. Sabe? Porque aqui tem coisas que eu escrevi, visões que eu tenho sobre o amor, quando eu tinha 15, quando eu tinha 19, entendeu? Então... É meio meu olhar sobre as coisas, e também tem essa jogada aí do que se vê no meu olho. Eu gosto. Eu tava dando uma olhada no livro hoje, e eu gostei muito de como ele foi feito. Porque não são só páginas em branco com poesias, né? É. Tipo, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Mas cada página tem o poema de um jeitinho diferente. Essa câmera tá rolando aqui, produção? A produção vai colocar ali o Rafa Mostra. Eu mostro. Olha aqui, aqui, aqui. Isso. É bastante... E aí cada poema é de um jeito. Eu não sei nem onde eu tô indo mais. Tem um designzinho diferente. Eu já selecionei alguns aqui, que eu gostei bastante. Esse da Caveira, que você já mostrou. É Shakespeare, né? Isso. Esse, aí tipo... Ficou muito fofinho, ficou muito bonitinho. É, isso é um trabalho em conjunto com a editora, né? A Seoman, com o Grupo Pensamento. E o Manuel, que foi o editor, que é bastante responsável por esses formatos. Assim, eu escrevo bastante poesia concreta, né? Que são essas poesias com forma. Você já deve ter estudado isso na escola. Mas... E essas cores também, inclusive, são do concretismo. É branco, preto e vermelho. E é isso. É brincar com as palavras. Eu sempre gostei disso. Por exemplo, eu selecionei algumas que eu vou mostrar aqui, produção, ó. É... Tem um poema que tem a palavra desfoco. Que ele diz, todo universo, verso num incerto verso. São tantos focos que desfoco. E aí, a palavra tá desfocadinha, entendeu? Isso é muito legal. É, tipo, seja como for, seja como flor. E aí, tem uma florzinha aí. Tem um que é uma página em branco, que você fala aqui, né? Ah, eu quero... Você fala aí seus poemas, pô. É, meu poema, como é que é? É muito melhor que eu falar. Não sei o quanto, contudo ainda me encanto com uma página em branco. Assim, preenchida. E aí, tem uma página em branco. Com alma de sol, pintei o amor com cor amar ela. Ó, são poemas muito focos. Eu não consegui ler todos ainda. Não, mas é simples. É, que é, por exemplo, você quer um exemplo de uma poesia bastante concreta. Que é isso, sabe? É um nascimento poético. E é simplesmente... Legal. Se você quiser que eu leia algum poema. Que eu recite algum... Eu ia te perguntar se você tem três poemas favoritos aí pra você declamar. Pra suas leituras que estão apaixonadas por você aqui no chat. Que isso, obrigado, meninos. E meninos, quem sabe? Mas, é... O que eu gosto da minha poesia, Eu sou uma pessoa... A gente que é artista, ator principalmente, A gente se julga muito, se vê e fala Pô, eu fiz isso mal, a gente tinha que ter feito melhor. Mas no caso da poesia comigo, eu não tenho isso, entendeu? Eu não tenho julgamento com a minha poesia. Logo no início do livro aqui, na apresentação... Na apresentação não. Aqui, no... Escrevo pra me livrar. Qualquer verso, por mais simples que seja, é digno e provoca. A arte provoca. Vamos provocar o bem. É basicamente isso. Eu gosto de escrever, entendeu? É uma coisa natural em mim. E eu gosto de compartilhar também. Se vocês... Quem já leu o livro, tem algumas poesias que são até íntimas. Minhas, muitas. A grande maioria, de amor. São coisas que eu vivi, sabe? Na minha vida. Tem algumas até... Um teor um pouco mais quente, né? Ah, é? Que as meninas já... Já vi muita gente compartilhando. Que é esse poema aqui, O Sol e Duas Luz. Mas é bastante poético. É uma coisa singela, assim. Que eles fiquem curiosos agora. Ficou curioso. Mas isso aqui tem palavrão até. Eu não sei se vai ser legal eu ler aqui agora. Mas leiam, cara. Não, deixa as meninas comprarem o livro. É, comprem. E tem poemas mais bonitinhos, assim, sabe? Tipo, Coração Não É Decoração. Tem uma homenagem que eu fiz pras mulheres aqui também. Poema chama Moças. Leiam. Enfim, eu acho que eu gostei bastante do meu livro, assim. É o Modéstia à Parte. Até porque eu fui responsável só pelos poemas. Quem editou tudo foi o Manuel, que esse cara é legal. E eu tô muito feliz. Eu hoje vim lendo meu livro aqui, sabe? Pra conhecer ele também. Entendeu? E agora que você ainda tá ocupado, mas um pouco mais livre, você voltou pra faculdade, né? Voltei. Porque você tinha me contado que você trancou e tal. E como é que é voltar pra sala de aula? Muito bom. Porque você faz artes cênicas, né? Fácil. Então eu não sei bem se tem sala de aula. É, não. Tem sala, tem todo tipo de aula, na verdade. Tem muitas aulas teóricas, tem aulas práticas também, tem aulas de maquiagem, tem aulas de interpretação, tem aulas de corpo, tem aulas de estudo da cena, tem aulas de teatro grego, enfim. E as pessoas ficam meio assim na faculdade? Meio assim no sentido de, tipo, olha lá, ele é o cara da malhação. Cara, tudo depende da forma como a gente chega nos lugares, assim, sabe? Eu sempre chego bastante na humildade. Eu já tinha estudado um pouco lá, então algumas pessoas me conhecem, alguns professores já me conhecem. Me conheceram antes de eu fazer uma alhação, enfim, ser famoso, né? Mas e é isso, eu me vejo agora como um grande exemplo lá dentro e eu procuro isso, sabe? Tá passando isso, sempre aberto pra trocar experiências com as pessoas. E a faculdade, galera, é muito importante. Você viver esse período na sua vida, assim, sabe? Cara, eu poderia não voltar pra faculdade agora, sabe? Eu tô cheio de coisas pra fazer, entendeu? Mas eu escolhi voltar porque me faz muito bem. É um ambiente que a gente pode não só aprender dentro da sala de aula com os professores, mas também com as pessoas que estão ali. Que são pessoas de idade diferentes, com experiências diferentes, que já viajaram ao mundo, que te trazem informações diferentes. Eu na faculdade aprendi a andar de perna de pau, aprendi a rodar bambolê, aprendi a tocar violão, enfim, então é um ambiente bom, assim, então, sabe? Cursem uma universidade, se desenvolvam, procurem sempre estar melhorando vocês mesmos. E, pô, eu peguei só três matérias na faculdade que é o que eu vou conseguir dar conta, que vai ser segunda, terça e quarta, que são os dias que eu vou pra faculdade. E eu fiquei muito feliz de ter voltado, é uma sensação incrível voltar pra sala de aula, voltar, pegar uma indicação de um texto pra ler e aí faz um trabalho. Você já se sente se desenvolvendo. E a galera é muito legal também, sabe? E é isso, é você chegar lá na humildade. Todo mundo podia chegar, ainda mais numa faculdade de teatro, né? Que às vezes rola um pouco esse preconceito com a galera da TV. Mas é o que eu digo, pô, eu sou ator, entendeu? Eu vou fazer o meu ofício, seja na TV, seja no palco, seja no cinema. Então, é isso. E você tá com faculdade, peças, entre o final da Malhação e hoje, você já conseguiu, sei lá, tirar algumas férias? Não. Fazer alguma coisa que, tipo, você tava assim, ah, eu quero muito fazer isso, mas não tenho tempo pra fazer, tá hora. Então, eu gosto muito de viajar. Eu gosto de pegar onda. Quando eu tava acabando a Malhação, eu tava com a ideia, pô, eu vou fazer uma viagem de surf, sei lá, vou pro Peru, quem sabe até o Hawaii. Enfim, com o dinheirinho que eu conseguir juntar com a Malhação, vou fazer uma viagem. Mas, enfim, as coisas foram mudando, eu fui, lancei o meu livro, decidi fazer a peça também, que é um crescimento muito importante na nossa carreira, assim, a gente conhecer o palco, entendeu? De fato. Eu já fiz algumas peças amadoras, mas não nesse nível, onde mil pessoas estão ali me vendo, entendeu? Aí abre o foco em mim, eu tô num palco de 10 por 10, sabe? Então, não deu tempo ainda de fazer as viagens que você queria. Não, mas isso eu vou fazer, entendeu? Eu tenho tempo pra tudo, eu acho que eu tô num momento muito bom pra tá fazendo isso que eu tô fazendo, que é ralando. E com a grana que você ganhou, você já conseguiu comprar alguma coisa que você queria muito comprar antes? O que que você fez? Ou você tá só guardando? Que conta, vai? Eu guardo, eu guardo bastante, até porque eu moro com meus pais, assim, eu ajudo lá em casa também, então eu não tenho muito gasto, assim, com contas, com supermercados, com aluguel, então eu posso guardar legal, assim, e como eu não, como eu não paro, eu também não tenho muito tempo pra gastar o meu dinheiro, entendeu? Às vezes eu me dou o luxo de pegar um táxi, ou de comer alguma coisa que eu quero num lugar um pouco mais caro, mas, sabe, eu quando eu quero comprar um skate, eu não fico mais pensando tanto assim, entendeu? Entendi. E eu também não sou muito mão de vaca, não, eu gosto, eu acho que a gente ganha dinheiro pra, sei lá, pra ter prazer também, sabe, e é isso. E há 15 dias, mais ou menos. É importante também, né, a gente, desculpa, é importante também, a gente que é jovem e tá tendo a oportunidade de ganhar um pouco mais de dinheiro e fazer o seu, de a gente guardar mesmo, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, entendeu? E, então, guardem o dinheirinho de vocês, desde agora. Então, há uns 15 dias, você, eu vi que você foi num jogo da Seleção Brasileira de Futebol de Artistas, tinha muita fã lá, né, o que que rolou? Tinha, sempre tem. Ah, você tá falando dos arranhões? É. Como é que é essa história? Ah, a gente vai, a gente faz um futebol beneficente, né, pela Light, que eu comecei a fazer no ano passado, foi um dos primeiros trabalhos que comecei a fazer depois que eu entrei na Malhação, que é um futebol beneficente, que a gente vai lá, joga uma partida com o time da cidade e depois dá uma atenção aos fãs e é isso, vamos, e vazamos. E aí você saiu com os arranhões, né? Não, e aí eu tava, tava indo pro ônibus, né, tinham seguranças comigo, fazendo um corredor, mas era muita gente, parecia um Walking Dead, assim, galera, tipo, e o pessoal puxa mesmo meu cabelo, aperta minha bunda e, enfim, me arranharam aqui, aqui. E aí, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de respeito, assim, também, entendeu? Ninguém quer me machucar, eu acho, né? Então, eu entendo a euforia de vocês e tal, mas eu sou de carne e osso, tá ligado? Eu me machuco, então... E aí? Muito obrigado. Mas foi legal, é sempre bom receber o carinho, o carinho. E me conta, primeiro, vamos ver umas perguntas das meninas aqui. Ana Clara Dias tá perguntando se você gosta de Nutella. Adoro. Olha a propaganda aí, mas eu gosto mesmo, eu chego em casa à noite, se tiver, eu já boto no pão, sem pão mesmo, como. E... Deixa eu ver mais o que que tem... A Milena tá um pouco surpresa, que passaram a mão na sua bunda. A Mila Costa tá perguntando o que as fãs representam pra você. Boa pergunta, hein? Ótima pergunta pra me fazer pensar aqui agora e até escrever um poema mais tarde sobre isso. Porque é isso, eu tô devendo um poema pra vocês, sério mesmo. Eu já até tentei parar pra escrever, mas fãs eram em momentos que eu não tava tão inspirado, assim. Eu acho que tava bastante confuso a minha cabeça, mas eu vou escrever pra vocês, com certeza. Eu acho que os fãs são como poemas, são como espelhos nossos, entendeu? E eu acho que vocês me trazem uma vontade de ser uma pessoa melhor assim, por ser exemplo pra muita gente. E eu acho que vocês, eu sem vocês, não sou nada. E espero que eu possa ser alguma coisa pra vocês também, sabe? Porque eu tô lutando por isso. Mas é muito bom moço esse menino, né? É muito bom moço. E Rafa, me conta, como é que tá o seu coração? Você tá solteiro? Eu tô solteiro. Tá solteiro? E... Trabalhando pra caramba, né? Irmão, não tô nem com o tempo direito pra aproveitar as mulheres. E se por acaso você tivesse um tempo e tivesse um primeiro encontro aí com uma menina, como é que ia ser esse encontro? Como ia ser o encontro? Isso. Como assim? Não entendi direito essa pergunta. Ah, você vai ter um encontro com uma menina. Pra onde você leva ela? Ah, eu sou um moleque bem romântico mesmo, assim. Moda antiga, eu gosto de levar pra ver a lua. Ou pra ficar de frente pro mar. Sempre levo um livro de poesia, sabe? Aí eu leio uns versos. Sou bem desse tipo mesmo. Gosto de conversar, gosto de ir pra cachoeira, entendeu? E é principalmente trocar com a pessoa e aprender. Porque eu acho que quando a gente se relaciona com alguém, é pra gente crescer junto, né? Então, tem que rolar isso. Uma troca de experiências e uma vontade de ver o outro crescer também, sabe? Acho que é isso. A gente tem que crescer. Se não tiver crescendo, aí não tá dando certo. Aí tem uma pergunta aqui da... Pietra Menezes quer saber se você namoraria uma fã. Pô, depende, né, cara? Depende, vai que eu me apaixono. Sei lá, cara, as coisas não são bem assim, né? Eu acho que, sendo fã ou não, acho que o que manda é o coração mesmo, sabe? E eu acredito que eu devo ter fãs da minha idade também, assim, sabe? Não é questão de fã, assim. Pessoas te admiram. Como eu admiro um monte de gente. Até que não é famoso, que nem é na mídia. Mas pessoas mesmo que eu acho boas e que são admiráveis. Sim. E tem um tipo de menina que você curte, que você gosta mais, que te atrai mais? Cara, na realidade eu sou muito curioso, entendeu? Eu não tenho muito disso. Eu... Se você... Eu já fiquei com todo tipo de menina, assim, sabe? Alta, baixa. Cabelo curto, cabelo longo, enfim. Então, eu gosto de conhecer, sabe? Eu tenho curiosidade de trocar. Então, se a pessoa é curiosa, me desperta uma curiosidade, uma coisa interessante, eu vou querer estar um pouco mais perto pra entender um pouco mais aquilo, desvendar o mistério da pessoa. Enfim, eu acho que eu não tenho muito isso, não. Eu gosto de... O meu ponto fraco, na verdade, é de artista, cara. Você não sabe? Tipo, cantor, eu vejo no palco, assim... Mas isso acontece, né? O palco é um lugar que te bota num lugar... Que te bota numa luz, né? Que a galera fica... Aí você fala isso, as minhas vão subir em cima do palco. Aí, mais uma última pergunta das meninas. A Marleice Silva quer saber se a sua amizade ainda é a mesma com a Bela. Essa pergunta é boa. Então, galera, a vida vai colocando caminhos pra gente, entendeu? A gente fez um trabalho muito bonito na Malhação. Ontem mesmo eu tava vendo lá o Instagram e eu passei por um fã clube que postou uma cena nossa e eu assisti e falei, pô, que legal, foi legal, sabe? E a gente realmente foi bastante amigo, bastante próximo. Teve um momento que a gente tava muito junto mesmo. Mas a Malhação acabando, consequentemente, a gente vai se afastando das pessoas, né? Mas isso não quer dizer que os vínculos se quebraram. Por exemplo, pô, o Gui é um grande amigo meu, tô amarradão, é, só amarradão nele e tal, mas, de certa forma, a gente já não tem mais a mesma grudência... Grudência. Aí uma palavra inventando a palavra. Mesma grudência que a gente tinha quando fazia Malhação, que era um convívio diário ali, entendeu? Então é normal. Também me afastei um pouco mais da Bruna, da Ana Júlia, do Fih. Enfim, eu acho que é normal, mas sempre o vínculo, sempre vai existir. E sempre vai existir essa coisa, pô, nós trabalhamos juntos, fizemos isso juntos, construímos isso juntos, entendeu? E eu sou eternamente grato por isso. Legal. E daqui pra frente, você tem algum plano aí que você já pode contar pra gente do que você vai fazer, além de divulgar seu livro, fazer sua peça e se formar na faculdade, que já não é pouca coisa? Já não é pouca coisa? É. Pô, cara, eu gostaria de começar a escrever coisas diferentes de poesia, sabe? Talvez contos, talvez crônicas. Se você quiser escrever notícia, a gente arruma uma mesinha aqui pra você. Quem sabe? Quem sabe se eu der uma estudada, assim? Mas, é, eu também quero viajar. Cara, eu não sei, eu vou vivendo um dia após o outro. Eu espero daqui a pouco estar fazendo outro personagem aí na TV também, sabe? Quem sabe... Eu sempre procuro estar me desenvolvendo, conhecendo coisas novas, pessoas novas, sempre com o intuito de crescer mesmo por dentro. E me tornar uma pessoa admirável pra vocês, que me admiram, por algum motivo. E, pô, sei lá, eu tenho muitas coisas pra fazer ainda, eu só tenho 19 anos, eu quero, eu quero, ó, deslanchar aí, fazer música, ter banda, mais pra frente, quem sabe, sabe? Eu acho que a gente tem capacidade de aprender o que a gente quiser, sabe? É só a gente querer estudar, persistir, com a ajuda dos amigos e ir mudando o mundo, galera. Vamos mudar o mundo, a nossa geração, estamos aí agora, entendeu? A gente tem esse poder de transformar, então vamos transformar junto. Isso aí. Vamos, vem comigo transformar o mundo, é isso aí. Aí, a pergunta que eu mais recebi disparado é... Rafa, por favor, manda um beijo. Meninas e meninos e pessoas que estão aí me assistindo, um beijo muito carinhoso pra vocês, repleto de carinho e gratidão. E eu não seria nada se vocês não estivessem aí me vendo agora, eles nunca iam querer estar me entrevistando aqui, talvez. Então, obrigado por me apoiarem, por estarem comigo nessa aventura, que não é fácil não, mas que é linda. Isso aí, obrigado, Rafa, foi um prazer falar com você. Ótimo, falar com você também, obrigado pela primeira entrevista e por essa. Obrigado a você. E espero que vocês tenham gostado também, comprem o livro do Rafa, que hoje eu já vou levar o meu pra casa, muito obrigado. Boa, Gabriel. Já vou levar o meu. Quero se ver no meu olho da editora Seumann. Em todas as livrarias dá pra comprar pela internet, né? Dá pra comprar pela internet, lá na Saraiva. Daqui a pouco vai estar em todas as livrarias aí, senão já tá. Isso aí. E fiquem de olho no Insta do Rafa pra vocês saberem pra onde vai a peça dele, se a peça dele vai colar aí na sua cidade, pra você conhecer de pertinho igual eu. Arroba Rafa Avic. Isso aí. Fiquem de olho na TV Capricho, que daqui a pouco tem um encartaz com a Jordana contando as novidades do cinema desse final de semana, tá bom? Um beijo e até a próxima. Beijo, galera. Tchau, tchau, tchau.